Vamos que vamos, sabendo que o fluxo médio de pessoas que utilizavam a passagem era de 8 pessoas por hora, 8 pessoas por hora é o fluxo médio, e que o viaduto ficava fechado durante o período da noite, ou seja, estava aberto das 6 horas da manhã às 6 horas da noite. Qual será o tempo aproximado em meses para que o valor arrecadado com a utilização da passagem possa equivaler ao custo da obra? Beleza? O que a gente já tem aqui de informação? Professor, eu estou interpretando ainda, né? É, você ainda está interpretando. Mas o que você tem de informação que vale a pena você anotar? Professor, aqui, ó. Vou colocar na caneta. Tem o quê? Você sabe que 8 pessoas, 8 pessoas, né, é o fluxo médio. Beleza, 8 pessoas passam ali por hora. E vai ficar aberto, né? Vai ficar aberto em quanto tempo, professor? Que é de 6 da manhã às 6 da noite. Beleza? Então, você sabe quantas pessoas passam, em média, ali, nesse viaduto? Professor, eu sei, hein? Por quê? De 6 da manhã às 6 da noite, a gente tem um período de 12 horas. Caraca, professor, como assim? Só você diminuiu o final, né, pelo inicial. Então, 18 menos 6 é 12. 12 horas. Tranquilo? Então, você tem aí, ó, 12 horas de funcionamento. E por hora, 8 pessoas passam ali. Então, a quantidade de pessoas que passam por dia vai ser o quê? 8 pessoas vezes 12. 8 pessoas é a quantidade que passa por hora. E se o funcionamento são de 12 horas, o total de pessoas que passam ali em um único dia, é isso aí, 8 vezes 12. Você é aluno MPP. Qual é o bizu? Professor, eu quebro o número. 8 vezes 12 é a mesma coisa que multiplicar o 10 mais 2. 8 por 10 mais 2, ó. Vai fazer a distributiva. 8 vezes 10 é 80. Mais 8 vezes 2, 16. Então, 80 mais 16, 96 pessoas passam por dia nesse viaduto. Show de bola, show de bola. Vamos lá voltar para ver o que a gente consegue tirar de informação, né, a mais do texto. Então, não tem jeito. Vamos ler um pouco desse texto aí. Sublinhar para interpretar. A gente ainda está interpretando. Beleza? Está aqui, ó. Se eu começar do início, está aqui para a gente. O viaduto do chá foi o primeiro, blá, 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 blá. Por quê, blá, 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 está vendo? Está contando uma historinha, blá, 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 alemanha, blá, 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 blá. Está vendo? Uma historinha aqui, ó, que não tem informação relevante para mim. Observe, ó. Então, estou olhando aqui, ó. O viaduto era iluminado por 26, blá, 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 blá. Aqui, ó. Opa. Porque, opa, professor, vi uma coisa interessante aqui, ó. Olha o 60 aqui, ó. Calma aí. Então, ó, muita atenção agora. Eram cobrados, está aí, ó, RS 60 réis. Representa 60 réis. Ou 3 vinténs, que na época eram equivalentes. Para a utilização da passagem. Então, tinha uma passagem nesse viaduto que era cobrada. E é 60 réis. Beleza? O que garantiu o apelido do viaduto, né? De 3 vinténs. Considerando Que, naquele momento de construção, custou... Custou quanto? Está aí, ó. 1 milhão e 800 mil réis. Responda o que se pede. Então, a gente sabe o custo da obra, não sabe? Sei, professor, o custo da obra. Essa obra custou aí, ó. Deixa eu já anotar que é importante. Então, vamos anotar. Essa obra custou 1 milhão e 800 mil réis. Show de bola? Tranquilo? E quanto que era cobrado, professor? Era cobrado aqui, ó. Para você passar nesse viaduto. Era cobrado 60. 60 réis. Beleza? Então, volta aqui. Volta aqui. Só para a gente ainda estar interpretando. Professor, 96 pessoas passavam ali por dia. Então, o faturamento de um dia, quanto que é? O faturamento de um dia. Então, eu vou botar aqui. O faturamento em um dia é o quê? 96 pessoas que vão pagar 60 réis. Beleza, professor. Multiplica os números significativos. Eu já sei. Vou multiplicar um 96 por 6. Beleza. 96 vezes 6. 5,76. Com zero atrás, está aí, ó. 5.760. Eles faturavam por dia. E ele pergunta o quê para a gente, professor? Ele pergunta aqui, ó. Com a utilização da passagem, né? Cobrando as passagens lá. Eles têm esse faturamento por dia. Quanto? Aqui, ó. Aproximadamente o tempo aproximado em meses. para que possa equivaler o custo da obra, né? Para que ele possa pagar a obra. Então, ele quer saber. E quanto que custa a obra, professor? A obra custa aí, ó. 1 milhão e 800 mil réis. Então, o custo da obra. 1 milhão e 800 mil réis. Beleza? E ele quer saber com esse faturamento diário, em quantos meses, muita atenção, em meses, ele consegue, né? Equivaler ao custo da obra. Professor? Ufa, já tem as informações aí. E eu entendi, lendo aqui e separando as informações, isso aqui só pode ser uma questãozinha de regra D3. É isso aí. Regra D3. Professor, técnica R. Você vai utilizar um macete. Tá bom? A gente tem um macetinho muito bom aqui de regra D3. Beleza? Regra D3 e outra. Simples. É simples. É uma regra D3 simples. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos desenvolver essa regra D3. Com certeza. A gente sabe que em um dia a gente fatura aí, ó, 5.760. Então, em um dia, você vai ter o faturamento de 5.760. Beleza? Regra D3. É isso? É assim que se escreve Regra D3? É assim mesmo. Certinho. Regra D3. Tranquilo. Agora, eu quero saber quantos dias eu vou ter que trabalhar. Então, X dias para faturar isso aqui, ó, o custo da obra. 1 milhão e 800 mil reais. Beleza? Aí, agora, a gente tem um macete muito bom, cara. Que é o seguinte. Pensa aqui contigo. A cada dia que se passa, você vai ter um faturamento maior. Não é mesmo? Então, cada dia a mais que se passa, você vai ter mais faturamento. Apareceu mais com mais, você multiplica cruzado. Simples assim. Não é toda vez que você multiplica a regra D3 cruzado. Você sabe disso. São nos casos onde aparece essa ideia de mais com mais. É isso aí. Beleza, professor? Então, vou multiplicar o X com 5.760. Então, 5.760 que multiplica X que é igual a 1. 1 é neutro na multiplicação. Mas está aí. O 1, ele multiplica 1 milhão e 800 mil reais. Show de bola? Tranquilo? Aí, a gente vai achar o valor de X. Mas, muito cuidado. Por quê? Está em dias. Está vendo? E pede para a gente em meses. Depois, é só fazer essa pequena conversão. Beleza, professor? Vamos lá. Está aqui. Eu posso cortar. Minha mão já coça. Tem zero à direita e tem zero à esquerda. Tem um zerozinho aqui. Mas, ele pode ir embora. Com certeza, ele pode ir embora. Então, como vamos resolver? Está aí. aí, a gente vai ter do lado esquerdo 5.700. Na verdade, agora 576 que multiplica X. Ele vai passar para o outro lado dividido. Então, a gente tem X que é igual a quem? Está aí. 1, 8. Agora, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 dividido por 576. Professor, eu posso simplificar isso aí? Você deve simplificar. Como assim? Eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo carinho. Observe que é zero e aqui é 6. Eu posso dividir por 2? Pode. mas você pode até melhorar isso aí. Por quê? Se você somar aqui 1 mais 8, você vai ter 9. 9 está na tabuada do 3. 9 é múltiplo de 3. Então, você divide esse cara grandão por 3 também. Se você divide por 3 e por 2, certamente, você divide por 6. Vamos ver embaixo se eu divido por 3 também. 5 mais 7, isso aí é 12. E 12 mais 6, isso aí é 18. E 18 está na tabuada do 3? Com certeza. 18 é igual 3 vezes 6. Está na tabuada. Então, se eu consigo dividir por 3 e por 2, certamente, eu vou dividir por 6 também. Beleza? Então, vou simplificar em cima e embaixo por 6. Olha que maneiro. Já aprendemos aí critérios de divisibilidade. Olha que maneiro. Então, professor, posso pensar o 18 dividido para 6? Com certeza. isso aí é igual a... Acabei de falar para você. Se você pegar o 18 e dividir para 6, você vai ter 3. E repete a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Isso dividido. Professor, 57 para 6, o que chega perto? É o próprio 9. 6 vezes 9. Então, 6 vezes 9 vai dar 54. 57 menos 54. Isso aí é 3. Vai restar o 3 que vai juntar com 6. Você vai ter 36 dividido para 6. É 6. Beleza? Professor, é par. Se é par, eu divido por 2. É isso aí. Vou continuar aqui. X é igual a quem? X é igual... Posso simplificar por 2? Vamos ver se eu consigo simplificar por 3 também. Aqui é 3. Claramente, eu vou conseguir dividir por 3. Beleza. Embaixo, 9 mais 6. 9 mais 6 é 15. Está na tabuada do 3. Então, divido por 3. Logo, se eu divido por 3 e por 2, divido por 6 mais uma vez. É isso aí. Então, vamos simplificar mais uma vez por 6. Tranquilo? Vou pensar no 36 dividido para 6. 36, no 30 dividido para 6. Isso aí é o 5. Vai dar 5 como resposta. E acrescenta agora 3 zeros. 1, 2, 3. Agora, você vai ter 96 dividido para 6. Pensa no 9. 9 é o próprio 6. 6 vezes 1, que é 6. 9 menos 6 é 3. Vai juntar o 3 com 6, 36. E a gente já sabe que é o 6. Beleza? Então, a gente vai ter essa continha agora. Dá para simplificar por 2, professor? Com certeza, dá para simplificar por 2. Não dá para continuar dividindo para 6, porque se você for pensar divisibilidade por 3, 1 mais 6 é 7. Não está na tabuada 3. Não posso dividir por 3. Então, somente por 2 agora. Mas, já ajuda, com certeza. 50 aqui, dividido por 2 é 25. E agora, acrescenta 2 zeros. Dividido para... Agora, agora é 16 dividido para 2. Isso aí é 8. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Show de bola, professor. Agora, a gente vai ter que dividir. Não tem jeito. A gente vai dividir 2.500 para 8. Fazendo essa continha de padaria, você tem que pensar, ó. Professor, 8 vezes quanto chega próximo de... 2.500, né? Ou melhor, né? O professor pode até simplificar aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta vermelha. Vou dividir agora realmente 25 por 8. 25 para 8. Vamos lá. Professor, 25. 8 vezes quanto chega próximo de 25? 8 vezes 3, que é 24. Beleza. Então, aqui é o 3. Vou colocar igual a 3. E vai restar 1. Aí, você vai ter, ó, o 10. 1 com 0. 8 vezes quanto chega próximo? É o próprio 1, professor. E vai restar 2. Beleza. Agora, é o 20. Beleza? Aí, você vai perguntar, professor, 8 vezes quanto chega próximo de 20? 8 vezes 2. Tranquilo? Então, tá aí. Ah, professor, você vai ver que não vai dar exato, né? Porque 8 vezes 2 é 16, menos 20, tem um resto aí. Eu precisaria colocar uma vírgula e continuar a minha divisão. É, mas não se prenda a isso. Por quê? Olha aqui o que falou pra gente. Deu prerrogativa pra gente arredondar. Porque ele disse aqui, ó, aproximado. Então, cara, não perca tempo. Basta fazendo continha da prova. Porque é um valor aproximado. A gente tá fazendo um arredondamento. esse número que é quebrado a 312 dias. Beleza? Então, a gente vai gastar 312 dias pra arrecadar esse valor de 1 milhão e 800 mil réis. Show de bola? Então, tá acabando, hein? Por quê? Agora a gente passa de dias pra meses. A gente sabe que um mês possui 30 dias e a gente tem 312 dias que vai possuir quantos meses. Aquela ideia que o tio ensinou. Eu vou escrever aqui em cima pra economizar espaço, ó. Quanto mais dias se passam, mais meses você vai ter. Então, apareceu mais com mais, multiplica cruzado, 30x, que é igual a quem? 1 vezes, 1 é neutro, não precisa nem colocar, 312. Basta você pegar o 312 e dividir por 30. Beleza? Tranquilo? Agora a continha é muito fácil de padaria. Por quê? 30 vezes quanto chega próximo de 312? Professor, 30 vezes 10 é 300. Ainda vai restar, vai deixar um resto ali de 12. Preciso me preocupar com o resto? Não! Não! Vou botar aqui em cima, aproximado. Isso aí significa que é aproximado. Esse tiozinho aí, ó. Deixa eu colocar um tio aqui também pra você não reclamar comigo depois. Aproximado, são valores aproximados. Então, isso aqui são 10 meses. Ou seja, em 10 meses aproximadamente, ele vai arrecadar esse valor de 1 milhão e 800 mil réis. Tabarito em letra D. Você pediu, a gente fez. Intensivão do Enem 2023. Beleza? Pra você quebrar tudo nessa reta final, deixa eu sair da tela aqui. Já volto, hein? Vou te explicar aí o intensivão do Enem 2023. Pra você quebrar tudo na reta final aí do Enem, cara, isso aqui é pra você. Ó, no intensivão do Enem 2023, você vai ter, ó, um módulo de matemática básica, tá? E cada assunto do módulo lá de matemática básica, olha que bonito. A gente colocou as questões do Enem daquele assunto. Então, você vai ver, né, a teoria rapidamente e você vai ver a questão do Enem em seguida. Olha que maneiro. Então, tá muito bom. Você não pode ficar de fora. Matemática básica, tá aí, proporção. Tem um módulo, né, de proporção de funções, equações e inequações, de estatística, de PA e PG, de princípio de contagem, né, da análise combinatória, probabilidade, geometria, tabelas e gráficos em matemática financeira. Os principais assuntos do Enem são esses, beleza? E você vai ter acesso a todos eles aqui no Intensivão do Enem 2023, beleza? E não para por aí, porque você vai ter acesso ao nosso suporte e tira dúvidas ao aluno. Pouca uma dúvida em determinada questão, pouca uma dúvida lá na teoria. Cara, você não está sozinho. Fale conosco pelo suporte, tira dúvidas ao aluno. Show de bola? Então, esse é o nosso Intensivão Enem 2023. Professor, o valor é esse aí? Cara, a gente está com mega desconto, tá? Se você fosse, né, pagar por tudo que a gente mostrou para você, fazer o somatório ali, você encontrar esse valor aqui, 1.706, tá? Mas, a gente, hoje, está com mega desconto. Professor, então, quanto vai sair? de 1.706, vai sair por apenas, está aí, 12 vezes de 20 reais e 7 centavos. É isso aí, está muito bom, o preço está muito bom, está muito legal. Beleza, professor? Eu quero pagar a vista. Deixa eu ver o valor da vista aqui para você. do nosso intensivão, o preço à vista está muito bom. Se você parcelar, vai ficar muito tranquilo de pagar, está vendo? 20 reais por mês, 20 reais e 7 centavos. Isso aí está mais barato que uma pizza. E você tem que investir em você, né? Nada melhor do que você investir no seu futuro, não é isso? você vai aprender técnicas igual a essa no intensivão. Você não pode ficar de fora. O valor à vista do intensivão está aqui, eu vou anotar para você. Eu quero pagar a vista, não quero parcelar. Posso? com certeza. O valor à vista é 199,90. E esse é o valor à vista. Show de bola? Está muito bom. Você não pode ficar de fora. Você que quer detonar tudo no Enem, está aí. O intensivão do Enem 2023.